Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar pra vocês uma sugestão de almoço completo de domingo Claro que você pode fazer o dia da semana que você preferir, é claro Mas se você gosta desse tipo de vídeo, então já chega deixando o like Não deixa pro final do vídeo, senão você vai esquecer, tá gente? Esse almoço que eu vou fazer vai ser o meu estrogonofe, tá? É do jeitinho que eu gosto de fazer e você pode fazer igualzinho que eu tenho certeza que você vai gostar Ele era a receita de estrogonofe da minha mãe que eu modifiquei pra ficar do meu jeitinho Que é o que eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar pra fazer a sobremesa depois que eu fizer o almoço mesmo Porque já vai dar meio dia e a gente já tá com fome Mas se você for começar a fazer cedo, já começa pela sobremesa pra deixar na geladeira Pra quando o almoço estiver pronto, a sobremesa já tá geladinha, tá bom gente? Então vamos lá Bom gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cozinhar o frango aqui na panela de pressão, tá? Eu vou usar essa banha de porco aqui, tá gente? Eu não cozinho com óleo Mas se você gosta de usar óleo, pode usar Esse franguinho aqui, gente, aqui tem mais ou menos um quilo de frango, um pouquinho mais, tá? Meu esposo temperou ontem à noite pra já deixar pronto pra hoje Aqui ele colocou alfavaca, alho, um pouquinho de sal Colocou pimenta do reino e pimenta calabresa E colocou também aqueles temperinhos, né? Chimichur e essas coisinhas Você pode temperar do seu jeitinho, tá? Eu vou deixar aqui a gordura ficar bem quentinha Pra eu poder colocar o frango Depois eu pego esse caldinho daqui Aqui eu vou deixar um tempinho Sem ficar mexendo, tá? Pra deixar ele douradinho embaixo E aí depois eu viro E aí 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 Já virei Aí eu vou deixar fritar esse lado aqui também Vocês estão vendo que ele já tá bem moreninho Bem douradinho E esse aqui é o ponto Já fica até grudando umas crostezinhas aqui, ó Isso aqui não é queimado, né gente? Já vamos deixar que fica mais gostoso Aí agora eu vou colocar a água Vou aproveitar aqui com esse sujinho do caldo Mexer bem pra soltar essa crostinha Agora eu vou colocar aqui com esse sujinho E aí 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 Não precisa se preocupar com a quantidade de água Porque esse caldo aqui que vai sobrar Ele vai estar cheio de sabor E a gente não vai jogar fora Ele vai ser usado no estrogonofe Como um caldo de frango mesmo, tá? Agora eu vou esperar da pressão Abaixo o fogo, conto 20 minutos E aí eu desligo Porque eu vou desfiar esse frango, tá gente? Eu não gosto de estrogonofe cortadinho em cubinho Eu gosto de estrogonofe desfiado Enquanto tá lá na pressão A gente vai preparar os outros ingredientes Então eu vou separar aqui em tomate Pimentão Azeitona Milho E cebola eu já vou picar na panela mesmo Tchau 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 Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal Pronto Quando começar a ferver Eu abaixo o fogo Experimento Pra ver se já tá bom de sal Enquanto isso O frango ainda tá na pressão Mas eu já fui fazendo o arroz Pra adiantar Já desliguei a panela de pressão Então enquanto tá saindo a pressão Eu vou fazer esse suquinho aqui Com essa polpa Ó É de acerola com mamão L credits Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto